A CIDADE NO BRASIL Nessa lista, veremos momentos mais impactantes de filmes lançados nos anos 80. Embora você provavelmente já conheça a maioria dessas cenas, eu deixo aqui um alerta de spoilers. Qual é o momento de filme dos anos 80 que mais te emociona? Me conta aqui nos comentários. Número 10. O desfile. Curtindo a vida doidado. Incrédible. Uma das melhores performances da minha carreira e nunca me desculpem por um segundo. Algumas pessoas passam seus dias de folga dormindo ou arrumando as suas casas. Ferris Biller tem ambições maiores, como ser o astro de um desfile. Enquanto matava aula no centro de Chicago com o seu melhor amigo Cameron e a sua namorada Sloane, Ferris, interpretado por Matthew Broderick, assume o microfone do desfile do dia de Van Steuben da cidade, primeiro fazendo uma interpretação de playback de Dunkshan, de Wayne Newton. Mas a festa realmente começa quando o Twist and Shout dos Beatles começa a tocar. Cada cena mostra pessoas de todas as idades se divertindo muito. De acordo com o diretor John Hughes, essa cena foi filmada durante um desfile real, o que a torna ainda mais especial. Não apoiamos o ato de matar aula, mas com certeza amamos essa cena. Número 9. O ídolo dourado. Indiana Jones e os caçadores da arca perdida. Já vimos filmes de ação completos que não chegam nem perto de ser tão emocionantes quanto essa única cena. Em uma caverna cheia de armadilhas, o arqueólogo Indiana Jones e o seu companheiro Sapito encontram um brilhante ídolo dourado. A trilha sonora de John Williams, a direção de Steven Spielberg e o olhar determinado de Harrison Ford combinados criam uma tensão máxima enquanto Jones troca o ídolo por um saco de areia. Logo, ele está correndo por sua vida e sendo traído por seu companheiro, que não exatamente se sai bem. E os problemas de Jones não param por aí, já que o seu rival, René Belloc, põe as mãos no ídolo. Dr. Jones, novamente, nós vemos que não há nada que você possui, que eu não posso tirar. E você pensou que eu tinha perdido. Toda essa sequência, do início à fuga do hidroavião, é uma emoção completa. Momentos como esse diferenciam personagens de filmes de ícones do cinema. Número 8. Johnny B. Goode. De volta para o futuro. Putar no tempo é uma maneira infalível de mudar a história. Com seus futuros pais agora apaixonados um pelo outro e a sua própria existência ainda em jogo, o adolescente e viajante do tempo Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, sobe ao palco como o novo guitarrista principal na festa da escola. Ele apresenta a todos uma nova música e um novo som, tocando o clássico do rock'n'roll de Chuck Berry, Johnny B. Goode, que ainda não foi lançado. Não demora muito para que todos estejam dançando, e o primo de Berry, Marvin, esteja ligando freneticamente para ele. Eventualmente, Marty se empolga tanto que todos ficam perplexos, o que faz sentido, já que nunca tinham experimentado nada assim antes. Não sei se vocês não estão prontos para isso ainda. Mas os seus filhos vão adorá-lo. Viagem no tempo real pode não ser possível, mas estamos sempre prontos para revisitar esse momento clássico. Número 7. A caixa de som. Digam o que quiserem. Gestos românticos em filmes não ficam muito maiores do que esse. Logo ao amanhecer, o desiludido Lloyd, de John Cusack, coloca a música In Your Eyes, de Peter Gabriel, a sua música com Diane Cort, de Ione Sky, do lado de fora da janela do quarto dela, segurando um boombox sobre a cabeça. É um pouco cafona, mas ambos os atores transmitem as complicadas emoções do momento, com Lloyd e Diana querendo estar juntos, mas as circunstâncias os mantendo separados. Sem uma única palavra trocada entre eles, entendemos como se sentem um pelo outro. Quantos caras apaixonados encontraram o seu lado Lloyd Dobler interior depois de ver essa cena? Número 6. Morte do Sargento Elias, Platoon. Grandes cineastas conseguem envolver os espectadores nos horrores inimagináveis de uma zona de guerra. Nessa cena da obra-prima de Oliver Stone, ambientada na Guerra do Vietnã, a unidade militar está sob ataque e foge para a segurança em um helicóptero. O membro que não consegue escapar é o Sargento Elias, interpretado por William Dafoe, já traído pelo Sargento Barnes de Tom Berenger, e agora tentando inutilmente escapar das forças vietcongues. A câmera de Stone captura o drama do momento por terra e ar, e a imagem de Elias ensanguentado, erguendo os braços e olhando para o céu antes de finalmente desabar no chão, é inesquecível. Igualmente importante ao uso de Adagio for Strings, de Samuel Barber, que torna esse momento devastador, assombrosamente belo. Número 5. No restaurante. Harry e Sally, feitos um para o outro. Cenas carregadas de tensão sexual podem acontecer fora do quarto, e um dos melhores exemplos vem dessa clássica comédia romântica escrita por Nora Ephron e dirigida por Rob Reiner. Enquanto estão em uma delicatessen, Harry e Sally, que são amigos, mas com sentimentos especiais um pelo outro, discutem o prazer das mulheres, com Harry, interpretado por Billy Crystal, afirmando saber quando uma mulher está fingindo na cama. Para ilustrar a sua opinião, Sally, de Meg Ryan, fica, digamos assim, muito excitada, o que surpreende e intriga todos os presentes no restaurante. Essa reflexão sobre comportamento na intimidade ainda é relevante, e a energia contagiante de Ryan é irresistível. Como disse a personagem interpretada pela mãe de Reiner, Stel, A adaptação de Stanley Kubrick do romance de Stephen King sobre um zelador de hotel que entra em uma fúria assassina se destaca dos filmes de terror tanto naquela época quanto hoje. Poderíamos escolher qualquer número de sequências desse clássico, mas a mais impactante envolve duas palavras improvisadas pelo astro Jack Nicholson. Quando o personagem de Nicholson, Jack Torrance, encontra a sua esposa Wendy, de Shelley Duvall, trancada no banheiro, ele pega o seu machado e começa a golpear. Para completar a sua entrada, ele recita a clássica introdução de Ed McMahon ao apresentador do Tonight Show, Johnny Carson, logo antes de Wendy se defender. Nicholson, que tinha experiência real como bombeiro, derrubou uma porta real para essa cena. Assustadora, engraçada e completamente original. Essa cena tem de tudo. Número 3. Diga olá ao meu amiguinho, Scarface. Todos os grandes atores têm muita energia, mas ao patino tem algo mais. Nessa cena incrivelmente violenta no final de Scarface de Brian De Palma, o magnata das drogas Tony Montana, interpretado por Patino com um comprometimento de outro nível, faz sua última resistência quando a sua mansão é invadida por homens enviados pelo antigo colega e agora inimigo Alejandro Sosa. A fala de Patino antes de começar a atirar está gravada na história do cinema. Mas há mais do que apenas uma grande frase. Embora a violência possa parecer excessiva, é necessária para transmitir uma mensagem perturbadora sobre o custo da ganância. À medida que o poder de Tony Montana cresce, também cresce o perigo ao seu redor e, eventualmente, ele não tem para onde ir além de cair e é exatamente onde ele acaba. Número 2. Perseguição de bicicleta. ET, o extraterrestre. Poucos diretores sabem cantar o público como Steven Spielberg. Nessa história atemporal de amizade, Elliot, de Henry Thomas, faz amizade com uma criatura alienígena perdida, procurada pelo governo. Com agentes em perseguição e Elliot e seus amigos em suas bicicletas tentando levar ET de volta à sua nave espacial, eles precisam de um verdadeiro milagre. E é exatamente isso que acontece quando ET usa seus poderes telecinéticos para fazer as suas bicicletas voarem. Ao simplesmente imaginar bicicletas voando diante da lua é o suficiente para nos emocionar. Um outro milagre presente é que essa cena emocionante está gravada para toda a eternidade. Antes de revelarmos a nossa escolha número 1, aqui estão algumas menções honrosas. A Última Dança Dirty Dancing Ritmo Quente Nós Também Tivemos o Melhor Momento de Nossas Vidas. Lágrimas na Chuva Blade Runner O Caçador de Androides Um dos monólogos mais belos da história do cinema. Hora de Dançar Clube dos Cinco Quando o diretor está fora as crianças se divertem. Duelo no Penhasco A Princesa Prometida Uma mistura perfeita de emoção e brincadeira Encerar Polir Karate Kid Ninguém dá orientação como o Sr. Miyagi Antes de continuarmos não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1 Eu Sou Seu Pai Star Wars Um Império Contra-Ataca Quando o segundo filme da lendária franquia Star Wars foi lançado o público não poderia imaginar o que estava por vir. No final de um duelo de sabres de luz o Jedi em treinamento Luke Skywalker perde a mão e então algo ainda pior acontece. Ele descobre que o vilão Darth Vader não matou fisicamente o seu pai Anakin como Obi-Wan Kenobi o levou a acreditar. Darth Vader é o seu pai Quando vimos a cena pela primeira vez nos sentimos como Luke Skywalker descrentes e chocados com a revelação mas percebendo a sua veracidade. Esse segredo foi tão bem guardado que a maioria das pessoas que trabalharam no filme pensaram que a revelação era que o Obi-Wan matou o pai de Luke. E com isso Star Wars e os filmes em geral mudaram para sempre. Confira também esse outro clipe recente do Otmodo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Tchau! E aí E aí o o